Eu quero convidar você então a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Tiago, carta de Tiago, lá no finalzinho da sua Bíblia, Novo Testamento, capítulo 1, Tiago capítulo 1, dos versículos 19 a 27, Tiago capítulo 1, dos versículos 19 a 27 da Palavra de Deus. Tiago 1, 19 a 27, você que está em casa nos acompanhando, nesse presente momento ou num futuro distante, nessa mensagem que ficará na nossa playlist da igreja, vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 19 a 27, diz assim a Palavra de Deus. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, não refreia sua língua, mas não refreia sua língua, desculpe, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O tema que pensei para a gente encerrar essa série de conversas sobre cuidando de si, é esse que aparece agora na sua tela. É cuidando de si na prática. Cuidando de si na prática. O que eu quero fazer com você nessa noite, é separar esse nosso estudo em duas fases. Numa primeira fase, eu quero mostrar para você, o que eu quero dizer com cuidando de si na prática, e eu quero estabelecer com você alguns princípios que são muito importantes para o tema que eu estou propondo para você. Alguns pontos de partida que são importantes para o tema que eu estou propondo para você. E numa segunda fase, eu quero então olhar para Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 a 27, e dar para você algumas sugestões bem práticas, de como você pode cuidar de você mesmo. Eu não vou expor aqui esses versículos de Tiago, como nós costumamos fazer nos nossos cultos aqui da Igreja Batista de Tupã, versículo por versículo, palavrinha por palavrinha. Não, eu vou apresentar para você a lógica de Tiago, numa segunda fase, e dar algumas sugestões para você sobre como cuidar de si na prática. Bom, basicamente é isso então, eu quero orar com você mais uma vez. Quero pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Que a Tua Palavra nos norteie, de maneira que o Teu caminho para nós, a Tua vontade para nós, seja clara, Deus. Pela Tua misericórdia e graça, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Cuidando de si na prática. Se tem uma coisa que a gente tem aprendido com esse tempo de pandemia e isolamento social, é cuidar da gente mesmo na prática, no aspecto da nossa higiene pessoal, não é verdade? Você nunca lavou tanto a mão na sua vida como nesse tempo. Você pensa para cumprimentar pessoas, você reinventou o seu jeito de cumprimentar pessoas. Nesse tempo de pandemia, muitos de nós têm tirado o sapato para entrar em casa. Isso é uma novidade absurda para a realidade de muitos, tirar o sapato para entrar em casa. A gente está usando máscara. Outro dia eu fui fazer alguma coisa rapidinho, em algum lugar. E quando eu vi, eu desci do carro e eu estava sem máscara. De repente eu entrei no lugar e todo mundo olhou para mim, parecia que eu estava nu na frente das pessoas. Eu só estava sem máscara, porque a gente costumou andar de máscara. Eu não sei se você já foi em algum lugar sem máscara. Fica todo mundo te olhando, fica um clima difícil. Parece que você está assim sem roupa na frente das pessoas. A gente aprendeu a usar máscara. A gente está tão limpinho, tão limpinho nesse tempo de pandemia, que a gente elevou o espirro, a gravidade de um pum. Não é mesmo? A gente espirra, a gente segura o espirro, porque ele pode causar uma repercussão muito negativa à nossa volta. A gente elevou assim a gravidade de um espirro no nosso convívio social. Você é jovem, você sabe do que eu estou falando. Mas, quando eu falo para você sobre cuidar de si, em aspectos práticos, eu não falo para você sobre um cuidado aqui hoje, em relação à higiene. O cuidado prático que eu quero levar você a refletir nesse tempo, ele está em sintonia com esse artigo que eu li recentemente, do site Veja Saúde. A Veja Saúde apresentava nessa matéria o fato de que, se estamos lutando com uma pandemia visível em relação à doença, o coronavírus, estamos também lutando de maneira invisível com doenças extremamente agressivas à nossa saúde mental. O artigo diz que nós estamos vivendo uma epidemia oculta, a nossa saúde mental está em risco. Nós estamos tendo cada vez mais casos de depressão, de ansiedade, casos de distúrbios, como alguns dizem, em relação à mente e ao coração. E é sobre esse tipo de cuidado, na prática, que eu quero pensar com você hoje. É esse cuidado que não está relacionado à área externa da nossa vida, que é a higiene, mas está relacionado àquilo que Jesus vai dizer, em Mateus capítulo 12, quando ele diz que a boca fala do que está cheio, o coração. E a ideia ali de Jesus é mostrar que todo o nosso movimento, ele começa com aquilo que está sendo cultivado no nosso coração. Eu quero falar com você, sobre essa ideia de Provérbios 4, 23. Acima de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Jesus em Mateus capítulo 6, vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Aonde os nossos olhos estão, o nosso corpo se movimenta em direção. Eu não quero falar então com você sobre cuidarmos de nós mesmos na prática, em relação à higiene pessoal. O que é isso que você está fazendo bem? Eu quero falar sobre esse grande perigo que estamos vivendo, relacionado à nossa saúde mental, relacionado à nossa mente e ao nosso coração. E um importante ponto de partida que eu preciso colocar para você aqui, está relacionado a uma ilustração que eu gosto muito. Você já deve ter ouvido essa ilustração, eu já usei aqui na nossa igreja. Mas ela é extremamente importante, por isso eu a repito, para que você a tenha muito memorizada com você. A ilustração que eu faço para a gente pensar sobre um cuidado prático de nós mesmos, está relacionada a essa figura que está aí na sua tela. Quando a gente pensa nos contos de fadas, a gente basicamente vai pensar em três personagens centrais. Quando você pensa os romances, os contos de fadas, você pensa em três personagens basicamente centrais. Você pensa na mocinha, na princesa que corre perigo e todo filme vai girar ou fantasia vai girar da gente querer resgatar essa mocinha. Você pensa no grande vilão, que pode ser até um dragão, como está aí na nossa foto. E esse dragão é quem está fazendo com que tudo corra perigo. Ou tem lá uma bruxa, ou tem lá um malvado. Mas você pensa também num terceiro personagem da história, que é o grande herói da história. O mocinho, o príncipe que vai enfrentar o dragão e vai libertar a mocinha que está presa. Então você pensa na mocinha, a princesa, você pensa no vilão, no dragão e você pensa no príncipe que é o grande herói da história. Pega só então agora comigo esse conto de fadas e transporte-o para a realidade das nossas vidas. Quando nós transportamos contos de fadas para a realidade das nossas vidas, pensando a nossa existência, pensando o pecado, pensando Deus, pensando os problemas na nossa vida, o diabo. Qual que é o transporte natural que a gente faz daqueles três personagens à nossa vida? Naturalmente, a gente pensa que o vilão é o diabo, o vilão é o mal, o vilão são as coisas ruins que sobrevêm a nós. A gente pensa que o grande herói é Deus, o grande herói é Jesus, o grande herói é aquele que venceu a morte na cruz. E a gente pensa que a mocinha é quem? Que a mocinha é a gente, que a gente é aquela pessoa que está perdida no pecado, o pecado é mal, e aí vem o grande rei e nos liberta. Então a gente transporta naturalmente os contos de fadas à nossa realidade dessa maneira. Deus é o herói, eu sou a mocinha, a princesa, a refém lá no castelo, e o diabo é o vilão, o pecado é o grande vilão. Existe um grande erro, um absurdo, quando a gente faz esse transporte dos contos de fadas, para a nossa realidade dessa maneira. Qual que é o grande absurdo? O grande absurdo está em achar que na nossa história, o vilão é exclusivamente o diabo e o pecado. Quando nós olhamos para as páginas da palavra de Deus, tão responsável quanto o diabo e o pecado, pelo mal na nossa história, somos nós mesmos, tão responsáveis quanto, na história da Bíblia sagrada, nós não somos mocinhas, nós não somos reféns presos num castelo aonde Jesus vem e nos resgata, nós somos coautores do mal, nós somos pecadores, nós viramos as costas para Deus, nós negamos o projeto e plano de Deus para nós, Adão e Eva nos representam, nós vivemos o que Adão e Eva viveram diariamente, no transporte dos contos de fadas para a vida real, nós somos vilões. É por isso que eu gosto muito daquela música, e vocês tiraram essa música aqui na nossa conferência, fiquei muito feliz, que diz que o maior vilão sou eu, e num trecho da música, a letra diz assim, que esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Essa música precisa ser assim, cantada, refletida e estudada a partir da palavra de Deus, porque ela expressa uma grande leitura da Bíblia, a respeito do nosso tempo. Sabe porquê que eu estou dizendo para você que isso é muito importante, quando a gente pensa o cuidado do seu coração e da sua mente? É porque quando a gente olha, para as principais abordagens, de resolução de problemas, no nosso tempo, todas elas descartam, ou a maioria esmagadora delas, descarta ver o homem como vilão. Eu coloquei para você aqui na tela, algumas abordagens básicas para resolução de problemas, que a nossa sociedade, que os grandes estudiosos, filósofos, psicólogos, apresentam para a gente hoje na nossa sociedade. Se você pensar hoje, na nossa sociedade, como é que as pessoas propõem para nós a resolução de problemas, você vai encontrar quatro abordagens basicamente, uma abordagem instintiva, uma abordagem comportamental, uma abordagem que a gente vai chamar de potencial positivo e uma abordagem mais espiritualista. Essa espiritualista aqui, ela não está relacionada à palavra de Deus, está relacionada ao misticismo, que não se encontra na palavra de Deus. Quando você pensa os conselhos que a nossa sociedade te dá, a maioria dos conselhos que a gente vê nos coachings de hoje em dia, a maioria dos conselhos que você vê em clínicas de psicologia, de psiquiatria, você vai ver esses conceitos girando em torno dessas quatro abordagens. Provavelmente, eu estou falando da maioria, não estou falando de todos, a maioria vai caminhar para uma dessas abordagens. Por que isso é importante? Porque, toda abordagem relacionada ao homem resolver os seus conflitos, ela vai partir do entendimento de quem o homem é. E depois que ela definiu quem o homem é, ela vai definir quais são as causas dos problemas que o homem tem. Se eu sei quem o homem é, eu sei ler, porque que ele tem o que ele tem. E se eu sei quem ele é, e sei ler o porquê que ele tem o que ele tem, eu sei qual é a cura dele. Aí eu pergunto para você, como é que a gente pode encontrar cuidado de nós mesmos, de maneira prática, na sociedade que a gente vive, se a primeira pergunta, ela é respondida de um jeito diferente do que a palavra de Deus diz. Toda a construção da cura para o ser humano, vai ser em cima de um alicerce furado. Olha, eu coloquei aqui, você pode tirar uma foto, para pesquisar e estudar isso aqui depois, está bem grandão na sua tela. Você que está em casa, pode tirar uma foto disso. Eu coloquei aqui, como cada uma dessas abordagens, de maneira predominante na história, vai ler o ser humano. Então, nessa primeira linha vertical, você vai ver como a abordagem instintiva, ela vai ler o homem, como ela vai apontar o problema do homem e como ela vai apresentar a cura do homem. E assim, seguidamente, o comportamental, o potencial positivo, espiritualista. Esse comportamental aqui, só de exemplo para você, ele está ligado ao behaviorismo, que o pastor Iago Martins mencionou na palestra dele. Ó, só para você ter ideia, o que que a abordagem comportamental, behaviorista, vai dizer sobre os problemas do homem? Então, olha ali para a segunda coluna ali, na vertical. Ela vai dizer que o homem, ele tem um comportamento que é condicionado e programado. Ela vai dizer que o homem, ele é resultado de um ambiente. Se o homem, o homem, ele é neutro. Se ele nasce num ambiente ruim, ele vai obviamente se tornar mal. Se ele nasce num ambiente bom, ele obviamente vai ter uma boa índole. Por que que ele tem problema então? Por causa das influências prejudiciais do ambiente e circunstância que ele vive. Como é que a gente ajuda esse homem a viver bem? A gente vai ajudá-lo então, a manipular o seu comportamento, pelo uso de estímulos positivos. A gente vai tentar tirar ele do ambiente onde ele vive, colocar ele num outro ambiente, para que ele possa ser diferente. Então, essas abordagens básicas que você vê aí, elas fogem daquilo que a Bíblia diz a respeito do homem. Todas elas, as quatro que mencionei, que predominam tudo o que você escuta lá fora, que foge da palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o homem, na primeira linha aí, depois de visão bíblica, é pecador. O homem precisa de redenção. E só assim o homem pode se tornar uma pessoa boa, santa, se ele conhecer a redenção, ele precisa ser redimido. Por que que o homem passa por problemas, segundo a Bíblia? Segunda linha. Porque ele é rebelde contra Deus. Porque ele é incrédulo. A fé não é um instinto dele. O homem, ele é mau. Ele é desobediente. Ele nega o poder de Deus. E como é que a Bíblia diz que o homem pode viver a cura? Se ele ouvir a palavra de Deus. Terceira linha. Se ele for corrigido. Se ele for repreendido. Se ele for exortado. Ele precisa ser encorajado. Ele precisa ser restaurado. O homem, para viver a palavra de Deus, ele precisa de redenção. E ele precisa de treinamento. Ele precisa de novos hábitos. Vocês estão entendendo como esse é um ponto de partida fundamental? E isso está totalmente ligado com aquele transporte dos contos de fadas, para a nossa história com Deus. A maioria das abordagens de resolução de conflito, nos colocam como mocinhas. Como reféns presas no castelo. Mas a Bíblia nos coloca como grandes vilões dessa história. E se a gente já não parte desse pressuposto. Toda a nossa construção vai ser danificada. Porque a gente vai ter um problema muito sério. Então, quando eu digo para você cuidar de si na prática. Eu digo a partir do que a Bíblia diz sobre quem você é. Eu digo sobre um cenário. Aonde Deus revela para você. A verdade sobre o conto de fadas e a sua vida. Você entendeu isso? Se sim, faz algum barulho aí. Faz assim. Isso. Porque se você fala amém, eu não escuto com a máscara. Isso é um jeito moderno de falar amém. Não vai encarar isso como sério não. Só hoje, tá? Vocês entenderam? Tá bom. Aliás, gente. Só um parênteses. A nossa psicologia hoje em dia. Predominante. Ela é pouco clínica. Você senta lá na mesa do... Na mesa não, né? Na cadeira do psicólogo. Em sua maioria, tá bom? Há exceções. Há exceções. Mas na sua maioria. E você vai ser pouco... Investigado. Analisado. A nossa psicologia hoje, ela é mais farmacêutica do que clínica. Eles vão indicar você para um psiquiatra. Que vai pouco te examinar. Não vai fazer um exame em você. E já vai te socar remédio para você dormir. E para você ter aí um... Uma vibe melhor. Isso aqui é importante. Porque há pouca análise hoje em dia naquilo que a gente vê hoje dentro de muitos consultórios. Estou comprando briga aqui com muito psicólogo. Sei disso. Mas é a palavra de Deus. Se distorce, a gente tem que confrontar. Tá bom. Posta essa primeira fase. Eu quero pensar com você então uma segunda fase aqui da nossa reflexão. Sobre o cuidado de nós mesmos. E agora eu quero tentar fazer de uma maneira mais prática. Olhando para o texto de Tiago. Capítulo 1. Dos versículos 19 a 27. Dando para você sugestões. Sugestões sobre como cuidar de você na prática. Por que que eu escolhi esse trecho de Tiago? Porque em Tiago capítulo 1. Mais precisamente. Antes do versículo 19. Que é o que a gente está começando. Do versículo 1 ao versículo 18. Eu gosto de enxergar aqui nesse texto. E parece que Tiago está querendo deixar isso claro. Quem são os personagens centrais da nossa história? Porque quando Tiago escreve. Ele está escrevendo para um povo que está sofrendo perseguição. Tiago é a primeira carta do Novo Testamento. Num contexto. Se você quer conhecer o ambiente em que Tiago escreve. Você vai para Atos capítulo 6, 7. Que é depois ali do apedrejamento de Estevão. Quando os judeus começam a perseguir os cristãos. Eles começam a fugir. Então Tiago está escrevendo para um povo que está enfrentando o mal. Que está sofrendo. Que está tendo muita angústia na vida. Muitos conflitos. Só que quando Tiago escreve o capítulo 1. Dos versículos 1 a 18. Ele vem na sua linha de raciocínio. Fazendo-nos entender quem são os personagens centrais da nossa história. Aqui eu estou trazendo para a ilustração que eu criei. Tiago não está necessariamente usando essas palavras. Mas ele está apresentando para a gente personagens centrais da nossa história. Então, por exemplo. Quando você olha para o versículo 5 de Tiago capítulo 1. E para o versículo 17 de Tiago capítulo 1. Você vai ver. Que Tiago deixa muito claro quem é Deus na nossa história. Deus é o grande herói. Ele diz ali que Deus é aquele que dá sabedoria para o povo que está sofrendo. No versículo 17. Tiago vai dizer que toda bondade vem de Deus. Que em Deus não há maldade. E a gente precisa se lembrar de Deus assim na nossa história. Tiago no capítulo 1. Dos versículos 1 a 18. Ele vai dizer que. A grande refém nessa história. O grande sofrimento dessa história. É a imagem de Deus que precisa ser inserida no homem. E o homem precisa enxergar para isso. Quando o mal veio a nós. Deus tinha um projeto para a gente. A gente ser parecido com Jesus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas quando o mal entrou no mundo. Quando nós decidimos pecar. A imagem de Jesus ficou distante de nós. Nós desfiguramos a imagem de Jesus em nós. E o que Tiago está convidando o pessoal aqui. A perseguir, a libertar. É a imagem de Jesus em nós. Os grandes vilões da história que Tiago está colocando no capítulo 1. Você pode reparar. No versículo 2. No versículo 13 a 15. São as provações. O mal que a gente tem que encarar nessa vida. É um grande vilão. Mas é o nosso próprio coração. A nossa própria cobiça. Se você ler depois. Tiago capítulo 1. Dos versículos 13 a 15. Você vai ver que o grande mal na humanidade. Vem do nosso próprio coração. Vem da nossa própria figura. Como vilões nessa história. Tiago está traçando esses personagens para nós. No capítulo 1. Versículo 1 a 18. E no versículo 19. Depois de nos ensinar. Que nós somos vilões. Que Deus é bom. E de que nós devemos. Por meio da graça dele. Resgatar a imagem de Jesus para nós. A partir do versículo 19. Tiago vai dar dicas práticas para a gente. Se a gente tivesse a história bem montada na nossa mente. E aí a primeira dica prática que eu quero dar para você. E eu quero ser bem objetivo aqui. Dentro de quatro sugestões para o cuidado de si. A primeira dica que eu quero dar para você. É. Desenvolva uma teodiceia bíblica. Se você quer cuidar de você mesmo. Dentro da história verdadeira que a Bíblia conta. Você precisa desenvolver uma boa teodiceia bíblica. Onde eu encontro isso? Essa é uma aplicação prática que eu tiro. Dos versículos 19 a 20. Olha só o que está escrito ali. Versículos 19 e 20 de Tiago. Meus irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir. Tardios para falar. Tardios para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. No meio do dia mau. Na luta que você tem para cuidar da sua fé. Tiago está escrevendo para um povo. Que deveria perseverar na fé. Cuidar da fé. Desenvolver a fé. Na luta que nós temos dentro do nosso tema. De cuidar de nós mesmos. Nós precisamos saber. Ouvir a voz de Deus. Quando Tiago diz. Sejam prontos para ouvir. Tardios para falar. E tardios para se irar. Esse ouvir. Está relacionado. A saber discernir. A sua história. E quem Deus é nessa história. Quem eu sou nessa história. Deus é aquele a quem eu devo ouvir. A minha justiça. Eu devo calar. A minha indignação. Então eu devo aniquilar. Se você quer cuidar de você mesmo. Eu coloquei aqui. Você precisa ter uma boa teodiceia bíblica. O que é teodiceia? Teodiceia. É um conjunto de argumentos. Que diante da existência do mal. A gente vai procurar por meio desses argumentos. A gente vai procurar por meio desses argumentos. Defender e justificar. A onipotência de Deus. E a sua bondade. A teodiceia. Ela vem trazer uma resposta bíblica para nós. A famosa pergunta. Se Deus é bom. Por que o mal existe? E jovem gosta desse tipo de conversa, né? E se você é jovem e gosta desse tipo de conversa. E você quer cuidar de você mesmo. Você precisa desenvolver uma boa teodiceia bíblica. Você precisa conhecer a voz de Deus. Que se revela nas escrituras. De maneira a você saber discernir na sua história. Por que que o mal acontece? Aonde está Deus nessa situação? Aonde está a tua responsabilidade nessa situação? Por que que as coisas são do jeito que são na sua história? Aonde Deus está na sua história? Como você deve agir em relação a palavra de Deus na sua história? Porque quando Tiago escreve para esses irmãos que estão sofrendo. Ele tem muito em mente. E isso vai ser harmônico na maioria dos estudiosos. Adão e Eva e Jó. Porque o que que Adão e Eva fizeram? Não ouviram a voz de Deus. Qual que é a grande batalha do livro de Jó? É mostrar Jó no meio do problema. Jó sendo tentado a ouvir o seu próprio coração. Ou seus amigos. Mas no final Jó ouvindo a voz de Deus. Então se você quer cuidar de você mesmo. Você precisa parar de interpretar o mundo do seu jeito. Você precisa parar de interpretar o mundo da sua maneira. Você precisa começar a pensar a vida. Pensar os dilemas mais difíceis da sua vida. Inclusive as suas alegrias. Os motivos de prazer da sua vida. E você precisa filtrá-los. A partir da voz de Deus que se revela na palavra dele. Você precisa de uma boa teodiceia. Você precisa saber quem Deus é. Você precisa saber o que o pecado faz. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber o que Deus quer de você. Então só uma primeira dica que eu dou se você quer cuidar de você. Uma segunda dica que eu dou se você quiser cuidar de você. É lembre-se do seu alvo. Lembre-se do seu alvo. Eu quero ler o versículo 21 aí de Tiago capítulo 1. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago tem em mente aqui a figura da agricultura. Quando ele escreve sobre a impureza moral e a maldade que prevalece. Mas sobre a gente deixar a palavra que foi implantada e pode ser plantada. Florescer. Ele está falando sobre o nosso coração. Ele está falando sobre esse mundo. Mal e impuro que existe dentro de nós. Que prevalece em nós. E ele está falando o seguinte. Se você quiser cuidar de você mesmo. Do jeito que a Bíblia quer que você cuide de você mesmo. Você precisa deixar então. Que o Evangelho, a palavra de Jesus plantada em você. Ela floresça. Porque ela é poderosa para salvá-los. E aqui o salvá-los, está relacionado a nossa santificação. Santificação em Tiago e em toda a Bíblia. É sermos parecidos com Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Vai dizer que o grande alvo de Deus para nós. É nos tornar um caráter. Com um caráter maduro e íntegro. Isso quer dizer ser parecido com Jesus. Então, se você quer cuidar de você mesmo. Você precisa ouvir a voz de Deus por meio da palavra dEle. E parar de ouvir você. Parar de ouvir o que esse mundo. Que entende a nossa história como princesinhas. E ouvir a palavra de Deus de verdade. E depois disso, você tem que se concentrar no grande alvo de Deus para nós. Que é nos tornar parecido com Jesus. A grande pergunta que a gente tem que responder. Se a gente conhece a palavra de Deus. É em qualquer área da nossa vida. Responder. Senhor, como é que nessa área da minha vida. Eu posso ser mais parecido com Jesus. Senhor, como é que nessa área da minha vida. Eu posso imitar mais a Jesus. Você quer cuidar de você mesmo. Cuide da imagem de Jesus sendo inserida em você. Lembre-se do seu alvo. Sabe por que Deus te chamou para esse namoro? Para que você seja mais parecido com Jesus. Se esse namoro não te leva a ser mais parecido com Jesus. Qual que é o seu alvo? Está explicado. Qualquer área da sua vida, o exercício é o mesmo. Qualquer área da sua vida, o exercício é o mesmo. Então, lembre-se do seu alvo. Deixa o Evangelho florescer. Esse Evangelho que é capaz de nos salvar. Salvar aqui como santificação. Como um processo. Que nós somos inseridos quando conhecemos a Jesus. Em terceiro lugar, o que eu digo para você é, cultive uma vida de solitude. Você sabe o que é solitude? Solidão. É a tristeza de viver sozinho. Solitude. Solitude é a glória de estar sozinho. Solidão é quando a gente se isola do mundo e a gente não tem ninguém à nossa volta para nos ajudar. Solitude é quando a gente se isola do mundo. Porque a gente entende que naquele momento a gente precisa ouvir a voz de Deus. E a gente precisa meditar na voz de Deus para a nossa vida. Quando eu estou usando solitude aqui, eu estou usando como uma disciplina bíblica. De você fazer devocionais. De você ter tempo de oração. De você ter um estudo pessoal da palavra de Deus. De você se aproximar de pessoas que te ajudam a crescer na palavra de Deus. De você crescer em oração. É de você largar um pouco o seu celular. E orar. E clamar o Senhor depois de uma mensagem como essa. Senhor, o que é que o Senhor quer trabalhar em mim? Aqui que o Senhor está me chamando. Como é que o Senhor pode lapidar o meu caráter? Cultive uma vida de momentos em que você se retira da multidão. E você separa um tempo com Deus. É claro que Deus está em todo lugar. É claro que eu não estou falando para você ser um monge e fugir do mundo. Eu estou falando para você criar o hábito de ter o seu tempo devocional com Deus. Você se esforçar para tornar a vida de oração um hábito da sua agenda. É isso que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Porque lá em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Tiago está dizendo que a gente tem que ser praticante da palavra de Deus e não só ouvinte. Porque se a gente for como a ilustração que ele usa. Olha a ilustração que ele usa. Presta atenção. Ele fala assim. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática. É semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo. Sai e logo se esquece da sua aparência. O que adianta eu conhecer a Bíblia? Eu conhecer a Bíblia. Mas a Bíblia não ser encontrada na minha vida. Eu não ser transformado a piedade que Jesus quer em mim. Não adianta nada. Não adianta nada. É em vão. O que Tiago está dizendo. É um absurdo você dizer para mim que conhece a Deus. Se ele não é encontrado na sua prática de vida. É igual um homem que se olha no espelho. Ele vê lá que roupa que ele está. O cabelão. Como que está. E depois você pergunta para ele. Como é que você está? Ele fala. Eu não sei. Isso é um absurdo. É um absurdo uma pessoa dizer que conhece a Deus. Mas não praticar o conhecimento desse Deus. E como que a gente pratica de maneira bem clara. A palavra de Deus no nosso dia a dia. nos auto-examinando por meio da devocional. Nos avaliando frente ao espelho da palavra de Deus. E pedindo para Deus mexer na gente. É por isso que eu estou falando cultivo e solitude. É uma aplicação que eu faço desse texto para você. E por fim. Por fim. Empenhe-se na missão de Deus. Empenhe-se na missão de Deus. Por fim. Nos versículos 26 e 27. Tiago vai dizer assim. Se você é um religioso. Se você está dizendo para mim que tem fé. Que ama a Deus. Mas não refreia a sua língua. Você está se enganando filho. Porque a religião. A espiritualidade verdadeira que agrada a Deus. É essa aqui ó. Cuidar dos órfãos. E das viúvas das suas dificuldades. E lutar pela santidade na sua vida. É o que Tiago está falando. O que Tiago está querendo dizer. É que se a gente quer cuidar de nós mesmos. A gente tem que buscar. A viver uma vida. Que serve o reino de Deus. E não a nós mesmos. Órfãos e viúvas aqui. É um retrato das necessidades daquela época. Que o Tiago está dizendo o seguinte. Se vocês querem. Cuidar de vocês mesmos. E dar fé. Para que ela se desenvolva. Vocês precisam ser resposta. Para os dilemas que estão acontecendo. A volta de vocês. No meio de vocês. Por causa da perseguição. Tem muito órfão. Tem muita viúva. Se preocupem com eles. Provem o amor de Deus. Amando eles. A pergunta que eu faço para você é. Quais são os dilemas e conflitos. Que você percebe a sua volta. Nos seus rolês de final de semana. Na sua igreja local. Quais são os conflitos. Que você encontra lá na igreja local. Qual é o problema hoje. Da tua família. Qual é o problema lá. Da tua galera do trabalho. Quais são os conflitos. Que estão a sua volta. Quais são. Pois é. Empenhe-se então. Você quer cuidar de você mesmo. Empenhe-se. Em servir a outros. Empenhe-se. Em levar o amor de Deus. Em cada lugar que Ele te coloca. Empenhe-se. Em ser resposta de Deus. Para cada dilema da sua vida. E assim você vai cuidar de você mesmo. Porque cuidar de você. É cuidar da sua identidade em Jesus. É viver para servir a Jesus. E consequentemente servir o próximo. O que são órfãos e viúvas na tua realidade? Deus chama você. Para a missão dEle. No mundo a sua volta. O projeto não é seu. Os sonhos não são seus. O projeto é o de Jesus. E os sonhos são os de Jesus. Cuidando de si mesmo na prática. É entender os grandes personagens da nossa história. É nos empenhar. Para conhecer a palavra de Deus. E ter uma boa teodiceia bíblica. Cuidar de você mesmo na prática. É você se lembrar constantemente do seu alvo. Cuidar de você na prática. É você cultivar a sua devoção. É você se empenhar. Para em tudo que você fizer. Você servir a Deus antes de qualquer coisa. Para a gente encerrar. Eu só preciso fazer uma observação. Muito importante em tudo isso. Para a boa parte de vocês aqui. Que vem de um contexto de igreja. Escuta bastante pregação. Bíblia. É possível que. Que você consiga conectar. Bastante o que eu estou dizendo. A sua realidade. Que você está ambientado. Com. Com igreja. Com alvo de Deus. Com missão de Deus. Com esse papo aí de crente. Papo saudável de crente. E você está se avaliando nesse tempo. Mas é possível que você esteja aqui hoje. E as vezes. Muito do que eu estou falando para você. Fica meio vago. Meio perdido. Porque assim. Até para você entender o que é evangelho. Você fala. Cara. Eu não sei o que é evangelho. Eu não sei. Eu não sei. Eu gosto de Jesus. Eu quero viver com ele. Mas isso tudo é meio milpe ainda para mim. Para você. Que vê isso tudo ainda meio milpe. Puxa. Eu clamo a você. Que se você é dessa igreja. Dessa comunidade. Você procura um dos pastores. Você procura o Cássio. Alguém da liderança dos jovens. E você. Peça desesperadamente. Olha. Eu quero entender melhor esse negócio de cuidar de mim mesmo na prática. Me explica isso melhor. Me explica isso melhor. De maneira mais clara. A gente está aqui para isso. Nosso alvo é esse. Se você não é daqui. É de Acre, Bastos, Herculânia. Se você está me ouvindo. E você é de outro país. Procura um pastor ali da sua igreja local. Procura um líder. Que você sabe que é coerente com a Bíblia. E fala para ele. Olha. Eu preciso aprender mais esse negócio de cuidar de mim mesmo. Agora. Se você já é crente. E você sabe do que eu estou falando. Você precisa hoje ainda. Ao sair daqui. Lá na sua casa. Botar o seu joelho no chão. E fazer uma avaliação sincera. Sobre o cuidado de você mesmo. Na prática. À luz da palavra de Deus. Meu desejo. É que. Todos nós. Sejamos bons cuidadores de nós mesmos. A partir da palavra de Deus. E para a glória de Deus.